Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como os Estados Unidos e a Europa estão aumentando seus níveis de produção de projéteis de artilharia em resposta ao aumento da intensidade da invasão russa da Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta quarta-feira, 29 de maio, o Exército dos Estados Unidos inaugurou uma nova fábrica de munições em Meskitt, Texas, destinada a aumentar o ritmo de produção de munições de artilharia de 155 milímetros, o maior calibre de artilharia da OTAN. A fábrica será gerida pela General Dynamics e faz parte de um ambicioso plano do Exército dos Estados Unidos para aumentar para 100 mil por mês o número de projéteis de artilharia de 155 milímetros produzidos nos Estados Unidos. A procura por projéteis desse calibre disparou com o início da invasão russa da Ucrânia, um conflito no qual a artilharia está demonstrando ser decisiva nos combates. A Rússia sempre foi conhecida por ter grandes depósitos de munições e, principalmente, grandes fábricas. Por isso, desde o início da guerra, que os russos estão em vantagem nessa área, chegando, em alguns momentos do conflito, a dispararem 10 vezes mais projéteis de artilharia do que a Ucrânia. Nas guerras modernas, o lado que consegue realizar mais disparos de artilharia está sempre em vantagem, pois impede o outro lado de realizar grandes concentrações de tropas, materiais e veículos para ações ofensivas, dificultando também as ações defensivas, com as barragens de artilharia que precedem os ataques, impedindo o lado mais fraco de conseguir determinar a força e a direção do ataque. Toda essa vantagem na área da artilharia foi decisiva para o sucesso alcançado pelas forças russas nos primeiros dias e semanas da invasão, com os russos também usando dessa vantagem nas ações ofensivas que realizaram em áreas como Bakhmut, em 2023, e em Avdivika, em 2024, setores onde a artilharia russa contribuiu ativamente para o sucesso das ofensivas. Os Estados Unidos e a OTAN, obviamente, sabem disso, e é por isso que estão tão focados no aumento do ritmo da produção de projéteis, com essa fábrica no Texas, construída a um custo de 500 milhões de dólares, fazendo parte desse esforço. Outra fábrica com dimensões e capacidades semelhantes está sendo construída em Cundem, no Arkansas, com obras de ampliação decorrendo nas fábricas de munições de Scranton e Wilkes-Barre, na Pensilvânia. A previsão é que até o final deste ano, as fábricas de munições nos Estados Unidos estarão produzindo cerca de 1 milhão de projéteis de 155 milímetros por ano, com pelo menos outros 2 milhões de projéteis de outros calibres e para outras finalidades, como para emprego a partir de blindados. A Europa também está investindo pesado na produção de munições de 155 milímetros através do programa ASAP, sigla em inglês para Lei de Apoio à Produção de Armamentos, um programa da Comissão Europeia que está investindo meio bilhão de euros este ano para que até o final de 2025, as fábricas europeias estejam produzindo 2 milhões de projéteis por ano. Os 500 milhões de euros do programa ASAP reforçam os 900 milhões que já foram canalizados para a produção de armamentos na Europa desde o início da invasão russa da Ucrânia. Programas que já aumentaram em mais de 10 mil toneladas a produção anual de pólvora e em quase 4.500 toneladas a produção de explosivos. Com a previsão desses números aumentarem ainda mais até o final deste ano, com um investimento extra de 248 milhões de euros na produção de pólvora e de 124 milhões de euros na produção de explosivos. Em janeiro deste ano, graças aos investimentos já feitos na Europa, a produção anual europeia de projéteis de artilharia 155 milímetros, excluindo projéteis de outros calibres, alcançou pela primeira vez nas últimas décadas a marca de 1 milhão, com a previsão de chegar aos 2 milhões até o ano que vem. Mas nem só de produção vive a Europa, com a Comissão Europeia investindo 1,1 bilhão de euros em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Projetos que envolverão também startups de empresas de tecnologia focadas no desenvolvimento de novas armas e munições. Tudo somado, as fábricas nos Estados Unidos e na Europa conseguirão produzir até 2025 mais de 3 milhões de projéteis de 155 milímetros por ano. E se somarmos os projéteis de outros calibres e para outras finalidades, o número total se aproximará dos 6 milhões. O que significa que, pela primeira vez nas últimas 3 ou 4 décadas, a OTAN produzirá mais projéteis de artilharia do que a Rússia. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal. Siga-nos por lá e leve o conteúdo. 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 Siga-nos por lá. Siga-nos por lá e leve o conteúdo.